Música Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um episódio pra vocês do Projeto Desbavador Seja bem vindo aqui no canal onde a gente constrói carros, esse é um canal de construção de carro artesanal E eu mostro todo o processo aqui, esse carro tá sendo construído inteiramente do zero e a fibra de vidro Esse carro tem uma mecânica 2.0 turbo, o motor é na parte da frente Então se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber mais vídeos da série E bora pro vídeo! Música Então pessoal, estou atento aos detalhes Pode ver que eu usei uma régua aqui de ferro pra eu fazer essa borda aqui bem fina da entrada de ar Porque ela tava tudo, sei lá, tá cheio de caroço, tava muito grotesco Essa entrada de ar fake que estamos construindo Tem que dar esse acabamento legal aqui Até usei uns alicate de pressão pra segurar aqui nossa régua Fazendo esse detalhe aqui Eu tenho que segurar essa régua pra passar massa Pra gente encaixar legal ali a nossa grade Música 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 Para quem perdeu o último vídeo Eu mostrei essa gradinha coméia Que eu consegui De um carro nacional que é um palio Não consegui achar dessa grade coméia Em grande quantidade para eu recortar E ir montando E essa aqui deu o tamanho quase que certo Só tive que cortar um pouco Agora eu vou adaptar na nossa entrada de ar aqui Do projeto desbravador E ver o que vai dar certo E ver o que vai dar certo Caramba hein Eu acho que aqui eu vou ter que cortar um pouco Para a gente fazer essa articulação Porque esse ângulo aqui é o que faz a tampa Aqui do nosso combustível abrir Então eu vou ter que cortar a bordinha ali Para dar espaço Para esse mecanismo Levantar a nossa tampa Vamos tentar Fazer uma fenda ali Para que isso dê certo E faça a tampa de combustível aqui Subir É pessoal Eu tive a ideia de fechar isso aqui Como eu falei Para deixar ele menos vazado possível Então a ideia era Colocar um EVA Aqui por trás da grade Coloquei Mas pensando bem E olhando com base Nos comentários do vídeo passado O pessoal deu a ideia De não colocar esse EVA Porque futuramente Ele pode se romper com o vento Porque aqui entra muito vento Na hora do carro andar E também em questão de sujeira Isso aqui vai ficar difícil De limpar depois Então a ideia Eu estou pensando aqui Retirar Vou até tirar agora Ela rasga bem facinho Isso é verdade Então Qual que é a ideia agora Vamos dar algo útil Para essas grades Vou fazer o seguinte A gente vai colocar A grade vazada normal Então vamos dar mais uma utilidade Para essa entrada de ar Já que ela não tem a possibilidade De refrigerar o motor Como eu falei Esse carro é motor na dianteira Aqui na parte de trás Apenas porta-mala E essa entrada ficou fake Então vamos dar uma utilidade Para ela Pegando esse ar da lateral E jogando para os freios Já que esse carro É disco nas quatro rodas E freio ventilado na frente Então aqui a gente pode Levar um duto de ar Até esse disco de freio Podemos fazer aqui Uma espécie de canalização Uma caixa de fibra Canalizando esse ar Até sair aqui Na parte do parabarro A gente faz uma vazão No parabarro Assim conseguimos Ventilar o freio E podemos Fechar isso aqui tudo Como eu falei Uma caixa interna de fibra E pintar de preto interno Aí não fica tão estranho Essa entrada de ar vazada Assim Acho que a ideia foi boa Tchau 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 Tchau. E aí, então pessoal, como no último vídeo a gente não terminou aqui a tampa do abastecimento do nosso carro, ela tá aqui, eu tive que fazer aqui um detalhinho pra gente puxar ela pra cima, porque o que acontece? Na hora de colocar ela, olha só, ela encaixa perfeitamente, já tá na massa tudo lixado, tudo pronto, falta só a pintura aqui, é um acabamento de leve, mas aqui que eu acabei de fazer, é o lugar pra gente puxar aqui pra abertura. Ela vai abrir nessa posição, contra o vento, assim vai dar tudo certo, porque se ela abrisse a favor do vento desse jeito assim ó, daqui pra lá, era perigoso pegar ar e arrancar a tampa e tudo, então eu vou fazer ela pra abrir dessa forma. Então essa tampa aqui, falta agora o esquema de abertura dela, talvez a gente instala alguma molinha, alguma trava, eu não sei, a gente tem que estudar como criar isso, não tem pronto, então tem que fazer também do zero. É pessoal, ficou muito bom isso aqui cara, ficou muito show. Olha só o esquema de abertura, como agora eu já tô mais treinado em fazer esse tipo de ângulo, eu fiz aqui esse esquema, que faz a tampa abrir, é quase que o mesmo esquema do nosso capô. Tem uma alavanca ali que faz o capô levantar sem pegar em nada, ele solta a tampa bem pra cima, veja aqui ó, não rela na parte da carroceria, fica um distanciamento bem longe mesmo, isso aqui não deixa encostar e arranhar a pintura. E agora a gente tem que bolar a tranca, o que é a trava ali, pode perceber que eu coloquei ela contra o vento e dá pra abastecer legal, veja só. Arrumei aqui alguma coisa de abastecer aqui, não me pergunte onde eu arrumei, isso aqui tá jogado ali, só pra gente fazer o teste, olha só. Dá pra abastecer daqui, daqui também. Como o carro já tá no Brasil, o lado de abastecer padrão é esse lado mesmo. E que nem eu tava falando, precisamos ver agora a parte de trancar. Tem uns esqueminha que é usado muito em gaveta, é usado em móvel, chama pulsador pitch on. Vou fazer um esquema assim, que a gente pressiona, dá um toque e ela abre sozinha. É como se fosse abrir uma tampa de CD, de radinho, é algo assim bem legal, acho que vai ficar bom. A gente pressiona e ela salta. Vai, pressiona de novo. Coloquei aqui então a nossa grade lateral para a entrada de ar. Ela já tá fixa e no lugar, como eu falei, não vai ter mais o EVA fechando aqui. As colmeias vai ficar vazado pra quê? Pra gente jogar o ar pro nosso disco de freio, fazendo aqui uma função útil pra essa entrada. Então ficou bem feita aqui a nossa gradinha aqui, a nossa tela de colmeia. E sobre a questão de colocar elas no para-choque dianteiro ou traseiro, que a entrada é bem maior. Não vamos conseguir uma grade igual essa. Qual é a ideia? Comprar mais grade dessa, cortar e fazer a solda, emendando elas. E assim a gente consegue moldar elas assim no para-choque. Então ficou bem legal, o pessoal deu a ideia da gente fazer ela imprensora 3D, mas eu acho que não é muito viável. Então essa grade é R$18, fica bem mais barato e mais em conta da gente cortar e montar e fazer uma soldinha. A solda nem vai aparecer porque vai estar na parte de trás. Assim conseguimos fechar todas as entradas de ar com essa grade. R$18, fica bem mais barato e mais barato e mais barato. R$18, fica bem mais barato e mais barato e mais barato e mais barato e mais barato. R$18, fica bem mais barato e mais barato e mais barato e mais barato. R$18, fica bem mais barato e mais barato e mais barato e mais barato. É isso aí, então galera, eu instalei aqui os vidros, ele só está colocado, ainda vai ser colado, a gente vai usar uma cola especial, uma cola para para-brisa, para estar colando esses vidros. Esses vidros não são vidro comum, é vidro especial para carro mesmo, a gente manda cortar. O legal é que esse vidro que é reto foi bem fácil encontrar o lugar que corta, e sobre esse vidro ele tem que ser um vidro que, não sei se é temperado, é um vidro que estilhaça, ele quebra em cubinho. Não sei se vocês já viram em acidente, quando o carro bate ele quebra em cheio de pedacinhos. Diferente de vidro comum que ele quebra em pedaço grande, e em um acidente isso pode ser fatal. Então por isso que conseguimos encontrar esse vidro especial. Depois a gente tem que fazer o molde do para-brisa, mandar para uma empresa, curvar. Isso aí já é em outra cidade, então eu dei a sorte de achar alguém que corta esses vidros laterais. Aqui também tem que fazer esse vidro curvado da porta. Mas enfim, ficou muito legal essa parte lateral, depois a gente vai colocar a borracha aqui, dando o design aqui da lateral. O retrovisor está para chegar, o retrovisor vai ficar bem nessa parte aqui, vai ficar muito bom. E a lateral está aqui, e o nosso carro está aí, ficou incrivelmente o desbravador. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL